E você já ouviu falar em economia doméstica? Aquelas estratégias que a gente usa para reduzir a conta de energia, a compra no supermercado, enfim. E por que então não economizar tão bem na hora de imprimir documentos no ambiente de trabalho? Uma boa ideia, não é? E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem fazendo a lição de casa. Vale a pena economizar? Oh, se vale! É o que revela a mudança de comportamento provocada pela conscientização de servidores e magistrados quando o assunto é impressão. A gente teve redução de impressão que em média deu quase 100 mil páginas por mês comparando o contrato anterior com o novo. Então teve uma redução de 100 mil páginas e com essa redução de 100 mil páginas a gente tem uma redução nos valores. A projeção que a gente faz para um ano do contrato, desse novo contrato, seria de quase meio milhão de redução para o TJ. Preocupação ambiental e redução de gastos que gera economia de recursos. Bom, a tarefa de casa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem feito, mas esse é um trabalho que deve ser contínuo. Por isso, duas estratégias recentes foram adotadas. Veja aí quais são. A primeira é etiquetar as 2.115 impressoras utilizadas pelo Poder Judiciário em todo o Estado. Digamos que seja um recadinho para lembrar o usuário de que o simples gesto de imprimir tem custo. Mostrar aos nossos colegas servidores qual é o custo de uma impressão para o Poder Judiciário. E assim vamos tentar conscientizar que eles passam a imprimir somente o necessário durante a sua rotina de trabalho. Outra medida é incentivar o compartilhamento de impressoras. Por que não? Ver que departamento que está imprimindo menos e verificar se eles podem compartilhar com o colega ao lado. E isso reduz o consumo de impressão, reduz o aluguel de impressora também. Então, antes de apertar o botãozinho de imprimir, pense bem, hein? Nada de desperdício. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.